Está no ar, Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Closs. Boa noite, boa tarde, bom dia, só pra variar um pouquinho. Bom tudo. Bom tudo, aqui Daniel Closs ao meu lado, meu amigo. Luciano Piantoni. Começando o Rock Ed 34, tudo certo? Poxa, cada vez me surpreendo com esses números. Cara, pois é, pois é. Estamos rumo ao primeiro ano de Rock Ed, que é março, né? Março, acho que é dia 14 que começou. Acho que foi, acho que foi isso mesmo, dia 14 de março. Assim que chegarmos aos cinquenta... Como que é assim? Como que é falar, cinquenta e dois? Sei lá, mano. Com o inquagésimo segundo programa estaremos completando um ano de Rock Ed, cara. E aí, tudo bem, meu amigo? Tudo beleza. E essa voz aí, tá boa? Ah, tô meio rouco, né, mano? É normal já isso aí. É, o cara, meu, o cara é um multi-tarefas aqui, fica a semana inteira trabalhando, falando, programa na rádio. Aí chega no dia do Rock Ed, tá aí, ó. Correras de sono e rouco. Sono porque tomou seis sucos de milho hoje no café da manhã, na nossa super reunião. Duas canecas. Foram três, tá? Não tô enganando. E aí, bom, primeiro agradecer, como sempre, a repercussão do último episódio, com aquela grande entrevista com a Deca do Guaru Metal Fest. Minha amiga Andressa Casteliano. Exato. Uma das organizadoras aí do Guaru Metal Fest durante todos esses anos. E é uma entrevista muito bacana, as pessoas compartilharam, as pessoas comentaram. E valeu, Deca. Valeu, Deca. Muito obrigado. Foi muito legal, fizemos aquele balancete do Guaru Metal Fest, um baita no festival, como a gente sempre comenta. Enfim, com essa entrevista da Deca, pra engrandecer ainda mais nosso episódio 33. E cá estamos nós no episódio 34. É isso aí. E aí, o que vai rolar hoje, cara? Hoje a gente vai ter entrevista com a banda, assim, uma das lendas do metal nacional, através do guitarrista Marcos Dantas, com o Azul Limão, cara. Aquela banda lendária do Rio de Janeiro, que fez muito barulho nos anos 80. E estão voltando agora com tudo, né, cara? Com aquele novo álbum Imortal, né? É isso aí. Os caras chegando com tudo aí. Inclusive o Azul Limão, que tocou no Guaru Metal Fest. É, então. Fez um showsaço, né, bicho? Foram a penúltima banda, tocaram antes do Eplash, fizeram um puta show. O disco novo é excelente. E o Azul Limão mantém aí a sua moral de sempre. Isso aí. Bom, então vamos encerrar esse primeiro bloco, obviamente, com o Azul Limão, com a música Nada Pode Me Parar, desse disco mais recente, Mortal. Bora lá? Demorou. Difícil jornada Caminho é árduo, tenho que lutar Não temos percalços Como antes eu não vou desanimar Nada pode me parar Determinado vou buscando mais Nada pode me parar Eu sigo em frente sem olhar pra trás Esse é o Rockhead É isso aí. Acabamos de conferir, então, o trecho de Nada Pode Me Parar do Azul Limão, música do seu mais recente trabalho, Imortal. E o Azul Limão, como já dissemos aqui, é entrevistado de hoje, cara, através do guitarrista Marcos Dantas. Então, galera, se liguem, daqui a pouquinho aqui no episódio do Rockhead, essa entrevista com o Marcos Dantas, o guitarrista do Azul Limão, entrevista muito legal que a gente fez, então se liguem daqui a pouco, hein, cara. Com certeza. Cara, tem uma banda que eu aposto bastante que em 2020 vai ficar gigante, eles já estão com um nome legal aqui, estão chegando no seu segundo disco, que é o Venomons. E eles estão agora em pleno, tipo, em meio a uma turnê europeia e, tipo, a banda começou, ficou de enviar pra gente updates da turnê. Olha que massa isso, galera, isso é muito legal. Então, eles gravaram na semana passada um update do comecinho da turnê e a gente vai rolar pra vocês. Olha que legal, galera, vocês vão poder acompanhar aqui no Rockhead como que é a turnê de uma banda brasileira que está cada vez crescendo mais que o Venomons na Europa. Vai ser muito foda esses updates, cara. Porra, fiquei contente pra caramba quando os caras falaram com o Luciano que vão mandar esse update. Vai ser muito bacana, cara, ter o Venomons aqui. Acho que vai dar pra rolar pelo menos uns dois ou três aqui durante essa turnê. Eles vão mandar pra gente aí por semana, né. A gente vai estar colocando pra vocês aí. Vai ser muito legal, cara, saber o que está rolando com a banda, como estão sendo os shows, como estão sendo os preparativos, que no caso agora foi o primeiro, né. Sim. Então, vamos começar rolando, então, o que rolou no comecinho da tour aí, o que eles mandaram pra gente aí, beleza? Fala pessoal do Rockhead, um grande abraço pra todo mundo, aqui é Ivan Landgraf do Venomons. E o Gui Calegari, estamos aqui diretamente de Portugal fazendo o nosso diário de turnê e contar um pouquinho pra vocês o que está rolando aqui. Cara, estamos no norte de Portugal aqui em Ancas, é uma cidade pequena que tem um clube fantástico aqui onde vai rolar o nosso show, junto com uma banda sensacional daqui de Portugal, que se chama Grog de Grind. É, os caras são pesados aqui, a maior banda de grind aqui de Portugal. E tem sido uma experiência incrível nessa terra, que fomos muito bem recebidos, várias comidas e os shows até agora têm sido insanos. Nós estivemos no Algarve, no Rustic Bar, que é um lugar incrível, fizemos um show muito bom e hoje temos o Blindagem Metal Fest. É, cara, muito legal que eles gostam bastante da nossa cultura, conhecem muita coisa, piram no nosso som, na música brasileira. Então, cara, puta lugar fantástico, queremos voltar aqui sempre, é demais. Então, toda semana aí, galera, do Rockhead, a gente vai estar fazendo um update na nossa turnê, tá bom? A gente agradece muito o espaço e um abraço a toda a equipe e a todos vocês do Brasil. Logo, logo, estamos de volta com muita novidade. A gente agradece muito o espaço e um abraço a toda a equipe e a todos vocês do Brasil. Rockhead É isso aí, galera. Puta, olha que massa. Esses foram os caras do Venomus que mandaram esse trechinho de áudio contando pra gente como está sendo esse início da turnê lá na Europa. E os caras acabaram de lançar, né, Luciano, o segundo álbum, né, o The Black Embrace. Puta, disco animal, cara. Sensacional. E eles já caíram na estrada aí para 17 datas pela Europa. E quando eles voltarem, vamos armar aí uma entrevista com o Venomus aqui. Meu, com certeza. Queremos que eles falem um pouco do álbum, como foi essa turnê na Europa. Cara, 17 datas é coisa pra caramba. Sensacional, bicho. Tem bastante coisa em Portugal, se não me engano tem Espanha, tem Alemanha. Tem umas datas lá. Confere no Facebook. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Confere, procura lá. Inclusive, enquanto a gente está nesse processo de contar como está a turnê, aproveita, galera. Ouve o The Black Embrace nas plataformas digitais. Meu, é que nem o Luciano repete, esses caras vão ficar gigantes. Então, vai lá no Spotify, tem o álbum dos caras, porque o som está muito legal. Vale a pena conferir. Vai, corre atrás das redes sociais. Inclusive, como é uma banda que eu apoio, que eu tenho certeza que vai ser uma banda grande, que vai ser bem legal, que está correndo atrás da bola bastante. Vai começar a rolar agora. Está rolando uma enquete daquele Maniac's Metal Meeting. Sim. Que é o festival lá de Santa Catarina, se eu não me engano. Galera, se você gostar do som do Venomus, vota nos caras, meu. Vota nos caras que eles estão montando a seleção aí de quem vai tocar ano que vem. Não, isso daí. Então, a gente vai ter que colocar o link nas redes sociais para vocês fazerem essa votação. Então, apoia os caras, porque curte, curte o som dos caras. Vai lá, ouve nas plataformas digitais, vocês vão ver que som massa, vocês vão curtir pra caramba. É isso aí. E, cara, vamos ver algumas pequenas notícias, histórias interessantes que rolaram. Cara, tem um negócio, isso é legal, o que a gente vai falar agora do Rob Halford. Então, o Rob Halford lançou mais um álbum de temas natalinos, né? Trata-se de Celestial. E o cara vai acabar virando a Simone do Metal, né? Porque já é o segundo álbum dele natalino. Então, é Natal. Só que é na voz do careca. É só o Merry Christmas. É umas coisas assim. Muito louco. E o primeiro que ele fez nesse esquema foi o Winter Songs, né, cara? Exatamente 10 anos atrás, em 2009, né? É isso aí. Embora muita gente torça o nariz, né, porque ele tá fazendo, tem momentos bem bacanas nesse disco. Tem, tem umas coisas bem metal mesmo, né, cara? Tem a Deck the House, que é bem metal. Tem Donner and Blitzen, que é o primeiro clipe que ele divulgou do disco. E tem Hark the Harrod Angels Sing. Essas são as mais voltadas pro metal. As outras, é bem verdade, são uma coisa mais voltadas pro... Pro Natal mesmo, né? São uns com um pouco mais natalinas. Aquela coisa meio Lulu Santos. Simone. Os grandes. Mas, meu, é do Rob Halford. Só o fato de ser o Rob Halford já é diferente. Já é mais legal que Simone e Lulu Santos. Pois é. Pois é, muito caro. Então, é... Tá na rede já? Tem... O que que você... O que que disso aí já tá disponível, cara? Pra gente procurar por aí? Cara, esse disco inteiro já tá no Spotify. Ou seja, acredito que em todas as plataformas digitais. Tem algumas coisas já rolando no YouTube, né? Que a galera acaba jogando lá e tal. Então, assim, confere lá o Celestial, o disco, né? Do Rob Halford, que é bem bacana. Bom, então vamos aproveitar que... A gente falou um pouco do Rob Halford. Vamos fechar esse bloco, então, com Deck the House. Vamos aí, demorou. No tema natalino do nosso querido Rob Halford. Demorou. Tis the season to be jolly Don't be now our day of peril Droll the ancient yuletime carol See the blazing yule before us Break the harp and join the chorus É isso aí. Esse, então, foi o Metal God de Rob Halford com Deck the House. House. Música do seu mais recente lançamento, Celestial. O novo álbum de músicas natalinas. Sim. Da Simone do Metal. É isso, né? Grande Simon Halford. É isso aí. Muito legal. Mas, ó, eu gostei, gostei. Acho que ele tem que continuar com esses lances aí. Quanto mais, melhor. Rob Halford, que é uma figurinha carimbada. Cara muito figura. Legal de ver as entrevistas dele. As postagens dele são sempre engraçadas. Acho que o Halford tá certíssimo em fazer esses discos de tema natalino. E aí, meu amigo? Vamos falar de uma coisa muito fera pra gente aqui. E pra vocês também. Legal, lembra que nós falamos aqui que o nosso recém-criado selo Rockhead... Rockhead Records! Deu um trava-língua aqui. É um trava-língua aqui. Rockhead Records. Rockhead Records. Então, já temos dois títulos na agulha, cara. Sim! Dois títulos, galera. Isso vocês ouviram. Pronto, a gente só vai poder falar, né? Só do primeiro. Do primeiro que deve estar chegando essa semana. Que é o primeiro filho do Rockhead Records. Que é quem? Quem? Quem é o nosso neném? Strength in Numbers. O nono álbum dos suecos do The Haunted. Exatamente, galera. Então, a gente vai... Estou falando aqui pela Rockhead Records. Strength in the Numbers. Dos suecos do The Haunted. Que é o nono disco dos caras. Versão nacional. Muito legal. Nós vamos colocar já a venda aí na nossa loja do Rockhead. No Rockhead Records. Assim que estiver tudo certinho, nós já vamos divulgar. Mas, quem tiver interesse, já pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Pelo contato, mensagem. Muito legal. Isso aí é só um começo, tá? Pode ter certeza. Vocês vão ver o segundo álbum que a gente vai lançar. Muito legal. Não podemos ainda dizer, mas em muito breve dizeremos. Até porque vamos curtir primeiro o nosso primeiro filho aí. Que é o Strength in Numbers do The Haunted. Então, assim, fica ligado aí nas nossas redes sociais. Que a gente vai divulgar assim que chegar. Quem tiver interesse. Quem quiser adquirir. Através das redes sociais mesmo. Manda inbox. Sim. Manda mensagem. Manda em contato com a gente que a gente dá um jeito. Vai ter lojinha. Vai ter tudo. E, olha, esse CD vai ser muito legal. Vai vir com o Sleep Case. Bem bacana. O som dos caras é muito legal. Tem uma pegada que mistura um pouco de Pantera com o Sleep. Pra quem não conhece. Procura aí. Cara, muito legal. Então, que nem você estava falando. Isso aqui é mais uma empreitada nossa aqui. Pra trazer coisa legal pra vocês. Pra trazer coisa... Relançamentos. Que são foda. Lançamentos. Então, vem muita coisa legal pro Rockhead Records, galera. Bom. Muita coisa legal de verdade. Então, nosso amigo Léo Boro. Nosso membro aqui do Rockhead. Yes. Quero te pedir um favor. Rola um trechinho aí de Spark pra galera então. Do The Haunted, né. Um trechinho de uma das músicas. Ela chama-se Spark. E ela está presente neste álbum maravilhoso aí. Strength in Numbers. É isso aí, Léo. Toca a música pra gente. É pra já. Spark do The Haunted na agulha. Vamos nessa. Fala aí, pessoal. Aqui é o René Cimarato do Torture Squad. Vocês estão ouvindo Rockhead. Rockhead. O lugar para os viciados em rock'n'roll e heavy metal. É isso aí, galera. Vocês ouviram um trecho aí de Spark. Do The Haunted. Música que está no disco Strength in Numbers. Primeiro lançamento do Rockhead Records. Como estamos falando, o primeiro de muitos. É isso aí. Galera, olha... Vamos ter muitos aí. Pode ter certeza. Olha, a gente tem muito empenhado com o Rockhead Records. É uma coisa que a gente está fazendo de muito coração. A gente quer trazer coisa de qualidade, como é o que a gente está buscando aqui no Rockhead. Então, espero a força de todos vocês aí. Quem quiser, que nem já falamos, entre em contato com a gente. Que Strength in Numbers, The Haunted, primeiro dos nossos filhotes. Com certeza. Então, vamos mudar de assunto agora? Sim. Vamos ao nosso entrevistado. O nosso tema do programa hoje, que é o Grande Banda Azul Limão. Demorou, cara. Então, essa banda foi formada, para quem não sabe, em 1981. E durou até 1989. Exato. Eles fizeram um puta barulho com os álbuns Vingança, de 1986, e o EP Ordem e Progresso, de 1987. Exato. E eles chegaram a fazer uma volta em 2012, né? Mas antes disso, eles fizeram algumas aparições com a formação original em 93, 95, 2006, 2007. É, até o... É sempre que o Rodrigo esteve no Brasil, os caras aproveitaram para fazer alguma coisa, né? Eles falam nessa entrevista, eles nem consideram que a banda chegou a existir. Exato. Ele falou que era uma coisa mais esporádica, eles faziam algumas voltas aí para algum show, alguma coisa comemorativa, mas voltar, voltar mesmo, eles voltaram só depois. Sim, foi só em 2018, exato. Isso aí. Eles aproveitavam, né? Vocês vão ver na entrevista agora, eles aproveitavam a vinda do Rodrigo para fazer um show ou outro. Sim. Fizeram algumas gravações ao vivo e tal, mas a volta mesmo dos caras, agora em 2018, né, Luciano? Sim, e a formação clássica era o Rodrigo Esteves, né, o vocal, o Marcos Dantas na guitarra, Vinícius Matias no baixo e o Ricardo Matins na bateria. Exatamente. E a formação atual traz nos vocais o Renato Stefani Massa, que é o Trevas, né, que ele atrapalha bastante na entrevista. E o baterista André Delacroix, que já tocou também em bandos como Retamorfose, já tocou no Imago Mortis, entre outras, o Delacroix. Exatamente. E esses dois substituindo tanto o Rodrigo quanto o Ricardo, que hoje estão na Europa. Então, essa é a formação da banda, do original, tá o Matias, o Dantas, que é o nosso entrevistado, e o Vinícius, que é o baixista, né, Luciano? Isso. E no finalzinho agora de 2018, nem completou um ano ainda, porque foi dezembro, saiu Imortal, disco novo dos caras que tá animalesco. Animalesco, que eles tocaram várias músicas do Imortal, né, Luciano, no show do Guarul Metal Fest. Isso. E a galera tá recebendo muito bem. O Azul Limão, que, cara, fez um barulhaço no final dos anos 80. Foi um show zaço, uma repercussão gigantesca. Foi um show zaço. Muito esperado pela galera, né, cara, esse show. E como você tava falando aí, te cortei. Não, imagina. O Azul Limão, ele fez um puta barulho nos anos 80, é uma banda muito legal, era muito forte nos anos 80, era uma das maiores do Rio, era o Taurus, era o Azul Limão e era o Dorsal Atlântica, cara, e Metamorfose, né? Inclusive fizeram alguns shows juntos, né, o Azul Limão, o Dorsal, nessa época, né, cara? O Azul, como o The Mystic, deixou muitos órfãos, aí, com um hiato razoável, agora voltaram pra valer com material novo, material que tinha sido composto na época e gravado agora, é como o Marcos fala na entrevista, vocês vão ver daqui a pouco, os caras que chegaram, botaram a identidade deles e agora os caras resolveram fazer um negócio legal e vem coisa boa pra frente agora, né? Com certeza. O Azul Limão, oficialmente de volta, desde 2018. Com certeza. Então vamos conferir essa entrevista aí com o Marcos Dantas, como foi, ele vai falar desses estudos aí que a gente acabou de comentar, vai falar do que tá rolando com a banda, o que pode rolar, vamos conferir aí, então. É isso aí, Marcos Dantas, Azul Limão. Bom, Rockhead conversa agora com o Marcos Dantas, guitarrista original aí do Azul Limão, banda que tá de volta aí, destruindo, eu vi um show deles recente aí no Guaru Metal Fest, acho que fazia 12 anos que eles não tocavam em São Paulo, muito legal. E aí, Marcos, cara, prazer ter você aqui no Rockhead, muito legal. Eu queria que você falasse, cara, do Imortal, né, o último disco, o último trabalho lançado em dezembro de 2018, ou seja, não tem nem um ano ainda. Eu queria que você falasse um pouco desse disco aí, como é que foi a composição, como é que surgiu esse novo trabalho. E aí, pessoal, o prazer é meu estar aqui conversando. Bom, o álbum Imortal que eu tenho pra falar é que é o primeiro álbum de inéditas depois de muito tempo, né? A banda, de fato, parou em 89, né? Mesmo a gente tendo lançado o Regras do Jogo em 2013, a banda já tava parada, né? Então, agora, de fato, o Imortal traz novidades, né? Muito legal porque eu, pessoalmente, e o André e o Trevas, a gente tava na última formação do Metal Morfose, a gente já vinha trabalhando nessas músicas com um provável álbum do Metal Morfose, né? Mas aí a coisa não foi em frente, o Metal Morfose deu uma parada, e a gente, muito material que a gente tava compondo na época, a gente aproveitou pra encarnar esse material como a nova versão do Azul Limão. Eu, particularmente, tô muito satisfeito com o resultado, e a gente tá tocando ao vivo as músicas, tá muito legal. Eu vejo o espírito do Azul Limão ali naquelas músicas, tá valendo a pena, assim. E a resposta do público tem sido muito boa, né? Algumas músicas, assim, até as pessoas acham que já estão entre os clássicos da banda, né? Como Guerreiros do Metal, Paranormal e outras músicas do álbum, né? Cara, legal que nessa formação agora do Azul Limão, né? Você trouxe dois companheiros aí do Metal Morfose, banda a qual você tava participando, que é o André de la Croix, o Batella, que é o Batella original do Metal Morfose, né? E o vocalista agora, né, o Renato, conhecido como Trevas. Como é que é trabalhar com esses caras agora também no Azul Limão, cara? É bom, como eu falei antes, né, realmente eles vieram do Metal Morfose. Quando o Metal Morfose deu uma parada, e eu pensei assim, bom, vamos ressuscitar o Azul Limão, né? O Rodrigo, né, que é o vocalista original, ele hoje em dia mora na Espanha, ele tem uma carreira de cantor lírico, né? E assim, é praticamente impossível, né, ele voltar pro Azul Limão, tá no outro, né? O Ricardo, o Batella original também, né, ele foi morar em Portugal. Então, eu conversei com o Vinícius, que era o bastista, né, e propus pra ele, né, olha, eu saí do Metal Morfose, o Metal Morfose deu uma parada, mas tô afim de continuar tocando, vamos remontar o Azul Limão, ele topou. E eu falei, olha, eu tô afim de chamar o Delacroix, né, o André Delacroix, do Metal Morfose pra tocar bateria, que já é conhecido o nosso desde os anos 80, e o Trevas, que é o vocalista, ele já tinha visto, né, já tinha tido interação com a gente, já tinha visto o Metal Morfose, e topou. A gente fez um... assim, um apanhado muito rápido, né, a gente tomou a decisão em agosto, e já se reuniu, já foi começando a gravar tudo, e é muito legal, porque, assim, não teve uma descontinuidade, eu já tinha esse contato com o Trevas e com o Delacroix desde o Metal Morfose, estavam fazendo show, compondo, então foi uma continuidade. É óbvio, né, porque o arranjo do Metal Morfose, em termos de música, é um arranjo pra duas guitarras. Quando a gente decidiu usar as músicas no Azul Limão, a gente refez o arranjo das músicas pra que fosse feito dentro da onda, né, do Azul Limão, com uma guitarra e algumas peculiaridades que o Azul Limão tem, né. Funcionou muito bem, tô gostando, e o público tá gostando, tá, é muito legal isso. Tá sendo muito legal. O Azul Limão, ele existiu de 81 a 89, né, aí depois vocês voltaram em 2012, em 2013 gravaram o álbum Regras do Jogo, que é a formação original, né, depois a banda meio que deu uma quebrada de novo, no line-up, e vocês estão com esse line-up que a gente comentou aqui agora há pouco. Com relação ao disco Regras do Jogo, como é que você compara o Imortal? Bom, você falou do Regras do Jogo, né, eu não diria que foi uma volta do Azul Limão naquela época, né, 2012, 2013, até porque não tinha como continuar com a banda, com o vocalista morando na Espanha, né, nem dava, né, mas a gravadora queria um lançamento novo do Azul Limão, e a gente tava conversando muito sobre esse assunto, queria até ver se lançavam ao vivo da banda, numa ocasião que o Rodrigo passasse por aqui, e eu fiz a contraproposta, falei, olha, nós temos muitas músicas dos anos 80 que não foram gravadas, e eram tocadas nos shows, e a gente precisava, a gente queria ter um registro bacana dessas músicas, né, então ficou combinado assim, quando o Rodrigo passasse pelo Brasil, né, a gente faria a gravação, ele projetou de passar pelo Brasil em 2010, né, numa turnê dele, mas não houve a possibilidade, né, de ele durante esse período gravar, mas nós fomos para o estúdio e gravamos o instrumental, eu, Ricardo e o Vinícius, e ficamos com essas bases, né, esse instrumental aguardando uma outra passada do Rodrigo pelo Brasil, né, ficamos até um bom tempo esperando, né, e em 2012, o Rodrigo passou no Brasil, ao final da turnê dele, ele teve a possibilidade de ir lá para o Rio de Janeiro e gravar as vozes, e a gente finalizou a gravação, e em 2013, até eu já tocando no Metal Morphose, né, nós mixamos o disco, e lançamos o Regres do Jogo em 2013, e coincidiu porque nesse mesmo período o Rodrigo teve uma outra passada no Brasil, né, e a gente pôde aproveitar uma passada dele no Rio de Janeiro e fazer um show até de lançamento do Regres do Jogo no próprio ano, né, em 2013, mas eu não diria assim que a banda voltou, né, a banda estava parada, não tinha atividade, a gente praticamente fez um álbum para a gente, né, para a gente ter isso, obviamente, para os fãs, né, e ter esse registrado, e eu gosto muito desse álbum, porque ele ficou muito bem gravado, e graças a Deus as músicas todas estão ali, a gente até toca alguma daquelas músicas do Regres do Jogo, que não é um álbum muito conhecido pelos fãs, a gente toca com essa formação atual nos shows, né. A banda de fato mesmo, a Azul Limão, voltou em 2018, né, quando a gente decidiu voltar, botar a banda, produzir novas músicas, gravar um novo álbum, e botar a banda fazendo shows com maior regularidade, aí de fato, acho que a Azul Limão voltou em 2018, com essa nova formação. Cara, eu lembro que nos anos 80, a revista Metal, né, que acho que se não me engano ela ficava no Rio, ela, acho que pré-Rock Brigade, né, porque a Rock Brigade surgiu acho que um pouquinho depois, ou para valer mesmo em bancas e tal, sempre tinha algum anúncio, alguma coisa do Azul Limão, cara, eu lembro bastante do primeiro disco, né, do Vingança, de 86, e lembro também do EP, Ordem e Progresso da Capa e tal. Como é que é, cara, como é que você compara aqueles tempos com agora? Você que viveu tudo isso aí, como é que você compara ter banda naquela época e atualmente? É, é mesmo interessante, realmente havia a revista Metal, também tinha a revista Row, né, que eram da mesma editora, né, de vez em quando a gente fazia shows, aparecia, né, tinha sempre alguma reportagem, a Rock Brigade em São Paulo começou como fanzine, depois evoluiu para uma revista, né, mas também, mesmo na época de fanzine, o Azul Limão era citado lá, na Rock Brigade, né, e, bom, muitas pessoas fazem essa pergunta, né, bom, vocês que viveram os anos 80, como é que era, eu digo para vocês e posso dizer com propriedade, hoje em dia é muito melhor, eu acho, sabe, naquela época a gente tinha muita dificuldade com os equipamentos, principalmente para fazer shows, né, os PAs não eram muito bacanas, eles só começaram a, o equipamento só começou a melhorar mesmo, mais ou menos na época do Rock in Rio, 85, e o Azul Limão pegou, não só o Azul Limão, eu acho que todas as bandas de heavy metal da época, a gente pegou muito o rescaldo da melhora tecnológica que aconteceu com o Rock brasileiro, né, com as bandas do Pop Rock, como Paralamas, Legião, o Traja Rigor, porque houve, começou a se criar um circuito de Rock, e é uma atenção maior a essa parte dos equipamentos, equipamentos de show, equipamentos de gravação, então o Metal Nacional acabou se beneficiando com isso, a gente começou a tocar em equipamentos melhores, mas até foi bom, né, o Azul Limão não gravou um disco logo no começo, gravou só em 86, demorou um tempo para gravar, então quando a gente gravou o disco, o Vingança, que foi o nosso primeiro disco, a gente já estava, por exemplo, eu já estava com a minha Gibson, o Vinícius com o Fender dele, Marshall, então a gente tirou um som, um somzão, acho que naquele disco, para aquela época, eu considero o Vingança com uma qualidade muito boa, porque se fazia na época, né, mas nada comparado ao que é hoje em dia, hoje em dia é um barato, a gente tem acesso, o que tem de melhor aí no equipamento, tanto para gravação, quanto para tocar, você vai tocar aí nas casas de show, e elas têm já um backline, que é um equipamento de palco muito bacana, um PA legal, então, eu diria para você, como o cara que está ali em cima do palco tocando, hoje em dia é muito melhor que antigamente, sim, as pessoas vêm com saudosismo nessa época, assim, eu também vejo, foi a minha juventude, né, então, eu vejo com o maior amor aquela cena, aquela época, mas em termos técnicos falando, em termos de possibilidades, o que realmente interessa é o som, né, então, hoje em dia dá para fazer uma coisa muito mais bacana, sem muita interferência de defeitos técnicos, aquelas coisas, microfonias, aquelas coisas que a gente enfrentava naquela época, então, resumindo, hoje é melhor, né. Diz uma coisa, com essa formação atual aí, com a tecnologia, aquela coisa toda, que as produções agora estão perfeitas aqui no Brasil e tal, vocês não pensam em, de repente, regravar alguns clássicos do Vingança, do Ódio em Progresso, de repente, de coisas de demo e tal, relançar esse material, assim, com a pegada de hoje e tal, é óbvio que as pessoas têm, algumas pessoas têm aquela resistência do tipo, ah, mas está, entre aspas, profanando uma obra, aquela coisa toda, mas não, eu vejo isso mais como uma homenagem mesmo, várias bandas fizeram isso, o Êxodo, o Zantrax, o Testament e várias outras, vocês não pensam, de repente, em revisitar, assim, o material do passado, com essa formação, de repente, sabe, para dar uma repaginada, deixar uma coisa mais atual? É bom, cara, o que você está falando é uma tentação, é uma tentação que a gente passa pela nossa cabeça o tempo todo, né? Bom, a gente tem um projeto que não seria exatamente isso, né? Como eu falei antes, o Azul Limão está devendo para os fãs um álbum ao vivo, né? Então, e a gente acha que na voz do Trevas, os clássicos da banda, as músicas antigas, pegaram uma outra dimensão, o Trevas tem uma personalidade própria, o cantor, e até foi um requisito, a gente não queria colocar no Azul Limão, um clone, um cover do Rodrigo, a gente queria um cara com personalidade, a banda, o Azul Limão é uma banda autoral, uma banda que cria, então, personalidade é uma das coisas mais importantes, importantes para a gente, né? A marca, né? E as músicas antigas, Vingança, Sata Clam Metal, Não Vou Mais Falar, O Grito, ficaram muito legais na voz do Trevas, tem um outro punch, né? Diferente, né? E a gente pensou não ir para um estúdio gravar, porque eu lhe confesso, eu até sou meio, eu estou entre os saudosistas, assim, não no sentido da qualidade da gravação, que seria uma coisa muito melhor, mas no sentido de que o Azul Limão dos anos 80, pelo menos no que se refere a mim, eu vi nisso, nós éramos mais jovens, a energia que tem naqueles discos, se você escutar hoje, é uma coisa impressionante, às vezes eu escuto, eu me lembro exatamente do que estava acontecendo, a banda estava muito quente, traduz todo aquele momento, né? Então, o que a gente, o nosso plano não é ir para um estúdio, gravar, regravar os clássicos no estúdio, seria gravar um show, né? Onde teria oportunidade de levar, todo mundo que não tem oportunidade de ver a banda ao vivo, ver um show com os clássicos sendo tocados pela formação atual, o que acontece, né? Vendo show, só a gente está esperando a oportunidade de uma casa de show, com o equipamento que possa fazer uma, que tenha uma boa ambientação e tudo, e a gente vai fazer isso, estar nos nossos planos para o ano que vem, capturar algum show e ter um álbum ao vivo do Azul Limão, e com essa tecnologia moderna hoje de gravação, que como você falou, é muito melhor do que antigamente, então, vai ser legal. agora ir para um estúdio, assim, fechado, e simplesmente fazer um disco repetindo duas músicas, não, isso aí a gente não está nos planos, agora ao vivo sim, a gente vai fazer e vai ficar um, imagino que vai ficar uma gravação muito bacana. Vamos ver, ano que vem está nos planos, vamos ver o que acontece. O disco Imortal foi lançado pela Diz Irai, ou Daz Irai, agora não sei exatamente a pronúncia que eles colocaram aí, mas enfim, foi lançado para esse selo aí do Rio de Janeiro, em que inclusive, eles relançaram todo o material do Azul Limão, o primeiro, o EP, o de 2013, aquela coisa toda. Como é que é o trabalho deles com a banda e tal? Vocês têm liberdade? Vocês vão continuar lançando material com eles? Tem alguma coisa em vista aí? Isso, a gravadora Diz Irai, ela apareceu num momento muito interessante para o Azul Limão, porque quando o Aderson veio conversar comigo, o Azul Limão estava totalmente parado, e a proposta da Diz Irai é uma proposta centrada nas bandas do metal nacional dos anos 80, então o Azul Limão encaixava perfeitamente nisso, e ele me convenceu, ele me convenceu, olha, vale a pena, tem muitos fãs, eu falei, mas a banda não está ativa, a banda não está tocando, a gente faz um show aqui, outro ali, eventualmente quando o Rodrigo vem, ele falou, Marcos, isso vai rolar, vai acontecer, então eu me empolguei com o assunto, ele lançou em vinil, em CD, a gravadora realmente investiu, e a liberdade é total, porque a banda se encaixa perfeitamente na proposta da gravadora, que é o metal anos 80 brasileiro, e foi lançando, é uma questão de afinidade, é muito melhor estar em uma gravadora que compreende o trabalho artístico da banda, a proposta da banda, do que tentar o contrário, a banda se encaixar em uma proposta do selo, então não tem, o que a banda produz, a gente conversa, todos os projetos são combinados, a gente está conversando agora sobre o lançamento, tanto do Imortal, quanto do Regras do Jogo em formato LP, e a relação é muito boa, que bom, que bom que tem esse interesse, ainda pelo metal feito, cantado em português, e feito nos anos 80, eu acho muito interessante, por exemplo, nos shows, eu olho para a plateia, e vejo pessoas que eu acho que não eram nem nascidas, quando a gente tocava essas músicas, e tem gente que canta a música inteira, eu vejo, eu olho assim, eu vejo a pessoa lá, o fã em frente ao palco, cantando simplesmente a letra inteira da música, do Azul Limão, é mais fácil que em português, então é mais fácil de ser decorada, eu fico super satisfeito com isso, e tendo uma gravadora para dar o suporte, e fazer essa música chegar para todo mundo, melhor ainda, hoje em dia a gente tem vários recursos, recursos da internet, então, estou feliz. Bom, você é uma lenda aí do metal aí do Brasil, o metal aí do Rio de Janeiro, mas assim, do Brasil em geral, como eu citei aqui, já estou com bandas importantíssimas, no Azul Limão, no próprio Metal Morfose, e também no X-Rated, você esteve em Turbo também, cara, como que você começou, como é que você começou assim, na guitarra, quais eram os seus ídolos, quais eram os seus ídolos, aquela coisa toda, e como é que você começou na guitarra, como é que você falou, eu quero ter uma banda, e como é que tudo começou para você? Bom, bom, lenda é por sua conta, porque eu sou um amante do heavy metal, do rock em geral, principalmente dos anos 70, aconteceu o que aconteceu com todos os garotos da minha geração, por exemplo, o rock nos anos 70, era a música da minha geração, então, principalmente o rock pesado, do Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath, o progressivo do Pink Floyd, do Yes, essas coisas, isso foi o que me formou, Rush, UFO, Foghat, eu gosto muito de rock and roll, isso me fez vontade de ter uma banda, eu sinceramente, até pensei em ser baterista, mas era muito complicado, meus pais não iam deixar de ter uma bateria em casa, uma coisa muito complexa, fazia muito barulho, então, eu comecei, como qualquer garoto, com violão, tentando formar uma banda com os amigos, aí depois comprei uma guitarra, Janine, eu era muito fã de A City City, tinha comprado o disco Led Zeppelin Rock, e tinha aquela foto do Ang Zang, com aquela SG atrás, do disco, e eu pensei, porque é uma guitarra igual a essa, e comprei uma Janine que imitava a SG, uma Janine preta, SG preta, e queria formar uma banda de qualquer maneira com os colegas, aí surgiu a oportunidade de participar de um festival de colégio, aquelas coisas todas, eu conheci o Vinícius, alguns outros colegas meus, e a gente formou uma banda para tocar em colégio, de se apresentar em colégio, e era legal, porque você tocava, as pessoas gostavam e tudo, mas aos pouquinhos as pessoas foram trocando na banda, a gente foi, até dei uma parada, entrei numa outra banda, o Turbo, que tocava cover de Rolling Stones, tinha umas músicas próprias, e aí chegou a oportunidade, aí conheci o Rodrigo na praia, na praia de Ipanema, e eu era amigo do irmão dele, mais velho, e ele falou, Marcos, você gosta de heavy metal, tem um meu irmão, gosta, e tem uma voz boa, de repente ele pode cantar na tua banda, que você quer transformar, eu estava querendo remontar o Azul Limão, porque tinha começado em 81, mas para tocar em colégio, aquela coisa que mudava o tempo todo, e quando eu vi o cara cantando, eu falei, pô, é ele mesmo, e a gente, eu cheguei ao Ricardo, através de uns conhecidos, e a gente começou a tocar cover de tudo, de Purple, The Who, Rush, essas coisas todas, e a gente começou a compor, e estava naquela onda, de Circo Voador, Rádio Fluminense, e o Rodrigo compunha, eu compunha, a gente começou a mostrar música para os outros, foi tudo muito rápido, foi tudo meio, quase que a gente foi levado, não diria que foi uma coisa programada, a gente entrou numa de gravar uma demotape, aí não deu muito certo, não conseguimos botar na rádio, a gente gravou a nossa segunda demotape, com Não Vou Mais Falar, e Não Vou Mais Falar, simplesmente em 83, começou a tocar na programação da rádio, uma rádio FM, a rádio FM Fluminense, no Rio de Janeiro, quando a gente viu, em 84, a gente estava tocando no Circo Voador, então, em 83, por exemplo, a gente estava cobrando ingresso, em show, se tocavam nos barzinhos, e pagavam para a gente tocar, então, aquilo era um sonho de garoto sendo realizado, então, não deu outra, e eu, muito interessado no que estava acontecendo, de novidade, fui mostrando para o pessoal, olha, tem Iron Maiden, olha como é que está o Judas Priest agora, olha como é que Scorpion ficou pesado, olha o Motorhead, algumas bandas novas estavam chegando lá fora, tipo Metallica, e fui influenciando a turma, vamos tocar mais pesado, vamos fazer mais heavy metal e tudo, e deu no que deu, o Azul Limão nasceu, ficou firme como uma banda, cada vez foi meio sem controle, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, porque a gente tocava para a gente, mas a necessidade de compor, a facilidade, o Rodrigo era um bom compositor, também fazia minhas músicas, então, a gente, já no finalzinho de 83, a gente não estava mais tocando cover, que eu me lembro, a gente não estava mais tocando cover, tocava na passagem de som, na passagem de som tocava um Accept, alguma coisa assim, mas só para passar o som, tocava algum cover, mas na hora de tocar mesmo, só tocava as músicas da banda, então pronto, o Azul Limão nasceu como banda autoral, e a segunda realização foi gravar um disco, em 86, isso também para a gente foi o máximo, porque não bastava só tocar na rádio e fazer show, tinha que ter alguma coisa em registro, e o vinil na época, o LP era o auge do registro, você tem um LP, então pronto, aí não teve outra, entramos nessa. E os shows, cara, como é que estão os shows atualmente? Como tem rolado os shows? Como que a galera tem recebido o novo Azul Limão, com esse disco novo, como tem sido os shows? Bom, os shows têm sido muito legais, a gente até tinha uma expectativa, de como o pessoal ia receber a formação nova, já que tinham dois integrantes novos, não tanto em relação à bateria, porque a bateria não desmerecia dos bateristas, mas a bateria é uma coisa que não fica na frente do palco, não está tão em evidência assim, quanto a guitarra, baixo e vocal, mas principalmente o vocal, que é a maior evidência numa banda, e a gente tinha trocado o vocalista, e o Trevas, embora cante com facilidade as músicas do Rodrigo, ele canta no estilo dele, então a gente não tinha ideia de como isso ia ser recebido, principalmente na hora de tocar as músicas antigas, e o pessoal tem recebido muito bem, o Trevas é um excelente frontman, e agita, e assim, da minha parte, eu confesso a você, me sinto como se estivesse nos anos 80, tocando em cima do palco, curtindo as músicas todas, a recepção é muito boa, a gente está começando a fazer os shows agora, está tentando agendar, nós não estamos numa época muito boa aqui no Brasil, em termos de economia, então, às vezes é difícil para o contratante viabilizar um show, a gente tem alguns pedidos em alguns lugares, mas para viabilizar um show, é complexo, tem a questão das passagens, hospedagens, som, então, algumas pessoas entram em contato com o nosso empresário, e tentam viabilizar um show, e acaba não sendo viável, mas a ideia da banda é tentar expandir o máximo, só para você ter uma ideia, nos anos 80, o Azul Limão ficou restrito ao Sudeste, a gente fazia shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, a gente nunca foi para o Nordeste, Norte, nem Sul, nem Centro-Oeste, então a gente, agora que voltou com a banda, a gente pretende, assim, pagar esse débito, com os fãs desses estados, que a gente chegou lá por meio de revistas, LP's, mas não chegou ao vivo para tocar, então, é isso, vamos ver o que acontece agora, no próximo ano, Bom, eu sei que o Imortal é um disco relativamente novo, não tem nenhum ano ainda, sei que tem muita coisa para vocês divulgarem dele, tocar em muitos lugares e tal, mas, como a banda ficou um tempo também inativa, e demorou, de entre 2013 para 2018, para lançar esse disco novo, imagino que vocês tenham material aí, parado aí, tem a ideia de lançar mais coisas em breve, material inédito do Azul Limão, como é que está isso aí, como é que está o cuidado com as composições, você é que cuida de tudo? Sim, claro, não, a composição não para, eu estou compondo o tempo todo, não tem, as músicas, a gente tem já, uma série de ideias, para as músicas novas, a gente tem a ideia de fazer um álbum novo, sim, talvez, o plano é gravar no final de 2020, pelo menos esse é o nosso cronograma, né, a gente está gravando um álbum novo, e, mas, esse ano, a gente está se dedicando ao Imortal, né, a gente tem agora, dia 14 de novembro, né, vamos tocar num teatro aqui no Rio de Janeiro, o Teatro Solar de Botafogo, vai ser um, véspera de feriado, mas a ideia é fazer um show dedicado ao Imortal, nós vamos tocar o Imortal, na íntegra, né, da faixa 1 até a faixa 10, né, e claro que nesse show também, a gente vai, não vai deixar de tocar os clássicos da banda, mas vai ter um segmento do show, onde a gente vai tocar o Imortal, na íntegra, né, então, 14 de novembro, quem estiver aqui pelo Rio, pode ir lá no Teatro Solar de Botafogo, agora, sim, depois de passar essa fase do Imortal, a gente vai começar a trabalhar nas músicas novas, e a ideia é lançar um disco de inéditas, né, a gente tá vendo, porque tem essa ideia, como eu falei antes, a ideia do disco ao vivo, tem uma série de projetos, a banda tem uma série de projetos, mas nós não vamos parar, agora a banda voltou de verdade, e a banda voltar significa shows, novos álbuns, né, e tudo que for, tudo que envolver as atividades da banda. Bom, Marcos, muito obrigado por falar conosco aí, para dispensar um tempo aí para o Rockhead, é uma honra, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast, e a gente preza bastante, valoriza bastante o Metal Nacional, então ter uma banda clássica, e tão importante para o Brasil como Azul Limão aqui, é uma honra, cara, muito obrigado, as portas estão sempre abertas aqui, caso você queira divulgar qualquer coisa, seus projetos, se tiver outros, ou se quiser do próprio Azul Limão, vai ser um prazer, um abraço, cara, valeu. Ô cara, a honra é minha, cara, até falo por todos da banda, a gente sempre teve essa questão, do metal nacional, principalmente o heavy metal brasileiro, cantado em português, porque eu digo o seguinte, mesmo o cantado em inglês, é o heavy metal brasileiro, e eu tenho muito orgulho, do que os colegas produzem, da extensão, que a música pesada, principalmente o heavy metal, atingiu no mundo, na cena mundial, com as bandas que resolveram cantar em inglês, e foram para o exterior se lançar, então eu acho que é tudo uma coisa só, a gente, até por cantar em português, acaba tendo um estilo muito particular, é um outro tipo de aproximação com o público, e quem fica honrado somos nós, de ter vocês, e todo mundo que é fã, e que escuta o Rockhead, interessado no nosso tipo de som, então, como eu diria assim, estamos juntos, é isso aí cara, então, até a próxima, valeu galera, é isso aí, muito metal, valeu. É isso aí, então a gente acabou de ouvir aí, essa entrevista, essa grande entrevista com o Marcos Dantas, do Azul Limão, guitarrista aí, da formação original, que está aí até hoje, e o Azul Limão, uma banda importantíssima, do metal nacional, firme e forte, com puta disco aí, Imortal, que não completou nem um ano ainda, se você não ouviu ainda cara, vai atrás. Eu acho que é muito legal, e pode ter certeza, que eles vão nos brindar, com muitas coisas boas ainda, e muitos lançamentos. Com certeza, que nem o próprio Marcos falou, voltaram para valer, com essa formação nova, com sangue novo, mas com gente já com muita estrada, querendo fazer material novo, você viu que ele curte muito, essas novas tecnologias, essa facilidade de estúdio, então, o Marcos deixou claro, que o Azul Limão, voltou para ficar, né Luciano? Com certeza, é uma daquelas instituições, do rock, do metal nacional, entendeu? É uma banda que merece todo o respeito, merece toda a atenção, se você não conhece, vai atrás, a gravadora Dizzy Irae, lá do Rio de Janeiro, lançou os discos anteriores, que é o Vingança, mais o EP, Ordem e Progresso, lançou o disco de 2013, e lançou esse novo, Agora Imortal, vai atrás, que é muito legal, o Vingança, tem tudo, a gente vai colocar o link, nas redes sociais, com esse material, se tiver alguma coisa no Spotify, vai, já está na nossa playlist, desse episódio, vai atrás, busca a merchan dos caras, como a gente sempre fala, valorize essa cena, Azul Limão, apesar do hiato, de praticamente 30 anos, são uma das lendas, do metal nacional, como tantos outros, que a gente sempre está trazendo aqui, então vale muito a pena, conferir o material dos caras, e valorizar os caras. Olha, olha uma coisa muito legal aqui, uma informação muito legal, que a gente pegou hoje aqui, sobre podcasts, porque várias pessoas perguntam, o que é podcast, já fizemos um programa, onde falavam o que era podcast, quando foi criado, aquela coisa toda, mas olha que informação legal, sobe 67% no Brasil, em um ano, essa coisa de podcast, cara. Sim, cara, o podcast está se tornando, e agora cada vez mais evidente, uma das maneiras de comunicação, mais interessantes, mais dinâmicas, e a galera está gostando bastante, então vocês podem ver, muitas redes de televisão, estão criando podcasts, para os seus programas, para os seus apresentadores, o Spotify está investindo pesado, a Apple está investindo pesado, em podcast, então, vocês estão ouvindo, no formato correto, muito bom. Olha só, o consumo desse formato, que apesar de ter força hoje, estreou no país, há 15 anos, 15 anos, com um programa chamado, Digital Minds, a gente até falou aqui, sim, nos primeiros episódios, aqui do Rock Elite, e como citamos aqui, subiu 67% este ano, aqui no Brasil, cara, incrível, incrível, de modo geral, de acordo com a pesquisa, encomendada pela plataforma, de streaming Deezer, o estudo realizado em julho, analisou respostas, no Brasil, França e Alemanha, entre ouvintes de podcast, em geral, a média de crescimento de uso, do Brasil, ficou 17% acima da soma, entre os três países, que foi 50%. Está vendo, galera? Estamos no lugar certo, e vocês fazem parte disso, vocês que estão ouvindo aqui o episódio, fazem parte disso, então, como a gente fala, estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, YouTube, SoundCloud, estou pesquisando mais algumas outras plataformas, que bateram na minha porta, aí, na nossa porta, para entrar, mas o podcast, é o futuro, desse tipo de informação. Ó, Daniel, acho que vamos ter que ter uma intervenção maior da sua parte aí, vamos lá, aquelas suas piadinhas lá. A análise dos usuários da plataforma, também indica que, de forma majoritária, eles gostam de rir ao ouvir os podcasts. Está vendo? Ô, Léo, está vendo? Vamos ter que colocar mais. Vai ser a música tema, o André, você vai ter que ficar um pouquinho de lado aqui, mas vamos mudar, vai começar agora o programa. Vamos ter que pedir os direitos para a praça nossa. é verdade. Ah, mas aí, o Léo muda um pouquinho a música, a gente fala que é outra coisa. Pois é, e os temas mais procurados são, respectivamente, comédias, negócios, educação, cursos de língua, cultura, sociedade, estilo de vida, lazer, informação e política, e cultura pop, música, espiritualidade e legal. Música! Cá estamos nós fazendo parte dessa estatística. Está quase em último aqui, mas a gente vai reverter isso aí. Não, mas é, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os assuntos, o que eu particularmente acho muito legal do podcast, é que você consegue baixar, você consegue ouvir offline, durante a sua viagem no avião, você consegue ouvir em casa, eu acho muito legal, é um formato, a gente aqui também está sempre numa metamorfose constante de melhorar o programa, para ficar cada vez mais agradável para vocês ouvirem, por isso que a gente sempre fala, nós queremos a participação de vocês, críticas construtivas, elogios, áudio, manda nosso 011 930 31 8666, porque a gente quer deixar o negócio do jeito que vocês querem, falar assim, ah, está muito comprido, está muito curto, vocês falam muito, toca pouca música, está legal para caramba, nos dê esse feedback, é isso aí, então, já que a gente falou disso daí, vamos voltar ainda ao finalzinho aqui do Azul Limão, agradecer demais o Marcos Dantas pela entrevista, o Marcão, sensacional, agradecer ao Rodrigo Celza, que é um dos managers da banda, é meu amigo, agradecer o cara aí por essa ponte, por esse puta help aí, para que a gente conversasse com o Marcos, e cara, valeu demais, portas abertas aí sempre para o Azul Limão, e todo mundo que faz pelo metal, pelo rock, como essa galera. Não, a gente sempre está aqui falando, o Rock Edge está com as portas abertas, para quem faz material de qualidade, para quem está lutando na cena, então, putz, uma baita de uma honra para a gente estar com essa entrevista com o Marcos, do Azul Limão, e estamos aqui para o que vocês precisarem, meus amigos. Olha só, e voltando para a história do podcast. Vamos voltar ao podcast. Aproveitando que a gente acabou de falar do podcast, atenção galera do Nordeste, em breve, eu diria mês de novembro, sim, agora, nós teremos a retransmissão do Rock Edge, pela rádio Rock Freeday, dos meus amigos Alexandre Afonso, e Felipe Mascarenhas, lá da Bahia. Sensacional, é isso aí galera, vamos espalhar o Rock Edge. Essa galera, meu, já tem a rádio Baixada Santista, então, a rádio Baixada Santista, que já retransmite o nosso programa, Rock Freeday, vamos ter outras aí. Vamos, a gente está trabalhando, a gente quer espalhar o Rock Edge, em todas as plataformas, em maneiras possíveis. Com certeza, e o Alexandre, e o Felipe, eles já são velhos conhecidos, da galera lá de Salvador, além do podcast, do podcast não, da rádio, da web rádio, Rock Freeday, eles também produzem shows, cara, já trouxeram várias bandas para cá, eles são responsáveis pelos shows, o Dave Lombardo por aqui, com aquela banda dele, o Film, quando ele veio solo, e eles também já trouxeram, o Vinnie Epps, também duas vezes para cá. Cara, é galera que faz, é como, como todas essas pessoas, que já passaram o nosso programa, eu não vou ficar citando nomes, que eu vou acabar esquecendo de alguém. É isso aí, cara, essa turma que faz acontecer, e mais um parceiro para a gente, a gente quer agregar força, agregar valor, não tem nada de concorrência, não tem nada de mimimi, a gente quer juntar as forças, para lutar pela cena, que é essa a nossa função. E se você quer conhecer a Rock Freeday, procura lá no Google, rádio Rock Freeday, www, acho que é rockfreeday.com.br, não sei se tem o rádio na frente, mas bota lá, Rock Freeday Rádio, que você vai descobrir. Bota no Google, lá já era. Exato, e você confere lá, tem programação o dia inteiro, tem coisas legais, tem notícias no site dos caras, muito bacana, então assim, obrigado Alexandre, obrigado Felipe, para vocês retransmitirem o Rockhead, valeu para a parceria. Uma honra para a gente, galera, muito bom. Cara, até acabou mesmo, tenho certeza? Pois é. Não tem outra página aqui na pauta não, para trás? Não, não. Só semana que vem agora. Então, estamos infelizmente finalizando nosso 34º episódio do Rockhead, agradecer como sempre, todo mundo que tem compartilhado, que tem comentado, pedir que você continue compartilhando, continue passando para a galera, estamos, olha, curta nossas postagens, nossas postagens, nossas redes sociais, que é muito importante para nós aqui que fazemos o Rockhead. É, que nem sempre fala, quanto mais seguidor a gente tem, mais recurso abre, mais material a gente pode disponibilizar para vocês. Sim. Firmes e fortes. Obrigado meu amigo Luciano aqui do meu lado. Nós. Parcerão, estamos sempre juntos aqui fazendo o Rockhead, junto com vocês. Léo Boro, nosso mágico, Joãozinho Duarte, nosso mago do site, os logotipos e tal. Pessoal, obrigado de verdade. É isso aí, valeu galera. Mais algum agradecimento? Não, muito obrigado a todos, e semana que vem tem mais Rockhead. É isso aí. Mais um baita programa, hein? Semana que vem o 35º. É isso aí. Obrigado galera, até semana que vem. Você acabou de ouvir Rockhead, o podcast mais rock and roll da web. Rockhead.